Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilhermes, aqui é o canal Vitor Contando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, vocês estão acompanhando bastante o meu vídeo, tem participado bastante, dando bastante like. Então, venho aqui agradecer ao mais de 4 mil inscritos que estão fazendo parte desse canal. Vocês lembram que algum tempinho atrás eu postei alguma coisinha sobre investimento. Depois eu nunca mais postei, porque eu havia feito um outro canal chamado Investindo para o Futuro. Só que é muito difícil alimentar dois canais. Então, eu vou falar um pouco aqui também. Se vocês acharem ruim, fala para mim aqui nos comentários. Mas eu vou falar um pouco aqui também no canal Letro Contando sobre investimento. Porque eu acho que é um assunto muito bom, muito pertinente e tem dado muito certo para mim. Não é para gerar riqueza, tá bom? Mas eu confesso que a partir do momento em que eu comecei a investir mais dinheiro, muita coisa mudou para melhor na minha mentalidade. Por quê? Hoje eu trabalho com mais objetivos. Quando você cria uma renda passiva, é muito bom. Eu invisto hoje principalmente em fundo imobiliário, porque é um investimento mais seguro, tem uma alta previsibilidade e me gera uma renda passiva. Só para vocês terem ideia, por exemplo, eu recebo um dinheirinho do YouTube e esse dinheiro do YouTube eu já aplico em investimento, compro fundo imobiliário. Eu até comprei e cheguei a comprar Bitcoin. Recebi R$500 do YouTube, comprei Bitcoin, aí chegou a R$700, eu vendi, ganhei R$200 de lucro e coisa de um mês. E esse dinheiro eu fiz alguma outra coisa. Eu nem reapliquei o investimento, usei em coisas pessoais. Então, hoje eu faço isso, invisto em fundo imobiliário e quem assistiu meu vídeo, não é recomendação de compra, tá bom? Mas quem assistiu meu vídeo, viu que eu falei sobre um fundo imobiliário chamado Vino 11. Quando eu gravei meu vídeo, esse fundo imobiliário, ele pagava 0,35 e talos por cota. E ele custa R$60. Hoje ele está R$58 e no último mês ele pagou R$58,00 por cada cota. Quer dizer o quê? Que vocês teriam aumentado a sua renda passiva. Então, pessoal, fica de olho. Às vezes a oportunidade está aí, nós não prestamos atenção e fica com medo de fazer, de fazer. Esse mês aqui o Fernandinho, Fernandinho, se você tiver ouvido esse vídeo, fiquei um tempão, mais de um ano, falando para ele, investe, neguinho. Investe, investe. E agora muita coisa está barata, por causa da crise. Então, tem muita coisa com preço descontado. E o Fernandinho, ele depositou o dinheirinho e está lá, começou a investir. mais uma pessoa, graças a Deus, do meu ciclo de convivência que começou a investir. Ah, quer saber a profissão do Fernandinho? O Fernandinho vende uma tapioca, uma delícia. Pessoal, fala aqui para mim nos comentários se vocês querem ver um pouco sobre investimento aqui no meu canal, educação financeira, ou não. Ou só querem saber de órgão eletrônico quebrado. Micronas queimados também. Pessoal, agradeço de coração. Recebo muitas mensagens aqui do pessoal do YouTube. No Instagram também, o pessoal manda bastante mensagem. Então, eu agradeço muito o apoio de todos vocês. E vamos lá, que 2021 ainda não acabou, tem muito conteúdo para postar. E 2022, vamos bater 10k de inscritos. Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Netrocutando. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tchau. Tchau.